Esse é o livro, gente. Autoestima como hábito. Mais de 200 páginas, muitos exercícios. Eu vou falar mais para você. Ao comprar, não compre só o seu. Compre um a mais. Porque o seu livro vai ser seu. Você vai fazer vários exercícios nele. Não é um livro qualquer, é um livro vivencial. Mas compre um outro para você poder dar de presente. Pensa alguém que você ama, alguém que você quer bem. E já compra dois, no mínimo dois. Um para você e um para você dar de presente. Está à venda nas três plataformas. Amazon, Livrarias Curitiba e no Submarino. Aqui, no link que eu vou pôr para você. Você vai para o site Gia Esquerdo. E lá tem os três links. E aí você escolhe qual que é melhor para você. Está aqui para você na tela. Giaesquerdo.com.br Livro-autoestima. Está na descrição desse episódio. E está nos comentários também. É só você clicar e escolher qual é a melhor plataforma. Para você comprar, para você adquirir o livro Autoestima com Hábito. Quem que está aqui ao vivo que já comprou? Quem já comprou? É assim, para ganhar esse adesivo, é só na pré-venda. A gente ainda está na pré-venda. Então, quando você clica, você além de receber no link agora. Além de você receber o livro. Você vai receber com esse adesivo mais lindo da vida aqui. Opa. E ele vai autografado. Está bom? Para você que me acompanha nos stories. Você está vendo aí que eu estou. Passei o fim de semana aqui. Só autografando. E eu estou autografando com amor. Então, não estou no automático, não. Cada autógrafo eu estou colocando amor. Porque vai para uma pessoa em especial. Quem sabe vai para você. E vamos lá. Será que mudar é possível mesmo? Qual é o ponto de vista científico disso? Então, vamos falar em específico da neurociência. Porque é óbvio que a psicologia fala que mudar é possível. Afinal de contas, ela trabalha com o desenvolvimento do ser humano. Mas será que a neurociência, que é a ciência que estuda todo o cérebro, o sistema nervoso, as conexões sinápticas de um organismo, será que é possível? Será? Será? E aí eu trago um termo da neurociência, que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um dos termos que a gente estuda muito, um dos conceitos que a gente estuda muito na neurociência. E é um dos pontos principais do nosso episódio de hoje. Então, senta que lá vem ciência. Quando a gente fala em neuroplasticidade, primeiro eu quero dar ênfase na palavra plasticidade. Lembrando que, como eu falei pra você, o conteúdo que eu vou compartilhar com você agora, dentro desse tópico, fez parte da monografia de conclusão da minha especialização em neurociências. Só pra você ter uma ideia aí. Plasticidade é uma palavra que pode ser trocada por elasticidade, maleabilidade, flexibilidade ou moldabilidade. Ou seja, se estamos falando em algo que tem plasticidade, estamos falando de algo que pode se moldar, que é algo que é flexível, algo que é maleável, ok? Se vamos falar, se dermos ênfase, na verdade, na palavra neuro, o que a gente tem dentro de neuro? Neuro é uma palavra que indica sistema nervoso. Mais especificamente, os neurônios. O que são os neurônios? As principais células do sistema nervoso. SN é sistema nervoso, tá, família? Então, quando nós juntamos a palavra neuroplasticidade, nós entendemos que o seu sistema nervoso, que os seus neurônios, que as conexões que acontecem dentro aí do seu cérebro, de um neurônio pro outro, tudo isso tem maleabilidade, moldabilidade, flexibilidade, plasticidade. Ou seja, temos a palavra neuroplasticidade. Então, plasticidade e neuro, você tem essa junção aqui. E eu fiz questão de montar os slides bem passo a passo, porque pra você que for usar desse conhecimento pra multiplicar em outros lugares. Inclusive, quero mandar um beijo pra minha amiga Kátia Damasceno, maravilhosa, me mandou uma mensagem ontem, dizendo que ela estava pesquisando conteúdo porque ela vai melhorar ainda mais o curso online dela, falando de empoderamento feminino, enfim. E ela tava utilizando o conhecimento do nosso episódio passado, de autoestima. Então, esse é o propósito. É você pegar esse conhecimento aqui e multiplicar pra outras pessoas. Então, quando a gente fala em neuroplasticidade, em mudar é possível ou não, eu quero que você tenha em mente essa palavra. Plasticidade, maleabilidade, moldabilidade, flexibilidade com a parte do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. Combinado? Quem sabe no outro episódio a gente pode falar mais sobre isso. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, inclusive tecnicamente, coloca aí, quero mais tecnicamente, pra eu saber. Isso é um feedback importante, tá? Então, do ponto de vista científico, pensando na neurociência, pensando na neuroplasticidade, vamos juntar tudo isso. A capacidade de adaptação do seu sistema nervoso, em especial dos neurônios, mediante as mudanças nas condições do ambiente, do dia a dia e da vida do indivíduo. Ou seja, neuroplasticidade é a capacidade que o seu neurônio tem de mudar, se adaptar, diante das condições do dia a dia. Se os seus neurônios têm a capacidade de flexibilidade, maleabilidade, ou seja, mudar é possível. O conceito de neuroplasticidade foi descrito pela primeira vez, em 1929, gente, quase 100 anos, tá? Pelo neurocirurgião Albrecht Betts. Naquela época, contudo, entretanto, todavia, a visão do cérebro ainda era de algo estático, sem possibilidade de mudança. Ou seja, pau que nasce torto, nunca sem direito, é o tchan, estava certo, em 1929. A partir de 1970, então, ou seja, estamos falando de algo recente para a pesquisa, para a ciência, a comunidade científica, ou seja, pesquisadores do mundo inteiro, passou a acreditar que, em apenas alguns casos, os neurônios se adaptavam às mudanças ambientais, destacando ainda que era algo singular às crianças. Ou seja, Nigo, você está na adolescência? Você já é zóbia há mais tempo? Quantos anos você tem? Eu tenho 40. Quantos anos você tem? A partir de 1970, foi falando assim, não, peraí, tem esse lance da neuroplasticidade, o cérebro pode se adaptar, em alguns casos específicos, mas em criança. Se é mais velho que isso, está ralado. O que aconteceu? A partir dos anos 90, ou seja, a família super recente, com a chegada de diversas técnicas de imagem cerebral, tomografia, ressonância, enfim, tornou-se possível pesquisar a neuroplasticidade em diferentes períodos da vida, infância sim, adolescência sim, adulto sim, todas as idades, analisando os efeitos da experiência do cérebro em observação ao vivo. Então, colocava lá a pessoa, numa máquina, numa máquina de, como que chama, não é tomografia, como que chama aquela outra máquina? que entra lá no tubo? Enfermeiros, médicos de plantão, me ajuda? Ressonância magnética, isso aí, tá? Então, através, principalmente, de ressonância magnética, vai mostrando algumas imagens, colocando alguns estímulos para a pessoa que está em teste, e vai percebendo, na hora, que aquilo vai gerando mudanças. Ou seja, mudou o jogo. Um estudo de ressonância magnética funcional, com umas amostras de sujeitos, de indivíduos, com idade entre 6 e 22 anos, demonstrou a capacidade do cérebro para se reorganizar. Por exemplo, essa pesquisa estava em torno da leitura. Ou seja, neuroplasticidade comprovada. Então, você tem 22 anos, já dá para aprender. Continua, tem pesquisas, óbvio, com pessoas mais velhas, tá, gente? À medida que a leitura se tornava um processo automático para essas pessoas, áreas cerebrais envolvidas no seu processamento iam se modificando. Eu estou colocando, inclusive, aqui a fonte dos pesquisadores. Se você quiser ir lá no Google Research, ou no Google Acadêmico, você pode colocar esses nomes aqui, Terkeltaub at Al 2003, por exemplo, e você vai descobrir todas essas pesquisas, tá, família? Então, é o seguinte, eles pegaram grupos de pessoas que não sabiam ler e escrever e foram treinar a leitura nessas pessoas. E eles perceberam que, conforme a leitura ia se tornando algo mais automático, batia o olho, já sabia ler, foi desenvolvendo esse hábito, áreas cerebrais foram sendo modificadas. Isso, pesquisa. O que que tocar violão, o que que tocar violão tem a ver com neurociência? A capacidade de adquirir competências, tais como tocar um instrumento musical, conduzir automóveis, provoca alterações corticais, ou seja, no seu córtex, no seu cérebro, estruturalmente e funcionalmente, associada ao treino particular. Olha essa pesquisa que louca. Tá demonstrado que a representação cortical dos dedos da mão esquerda, que é as mãos lá que você faz a posição, por exemplo, do dó, do sol, nananã, responsável pela dedilhação em músicos que tocam instrumento de cordas, por exemplo, o que que é, gente? Representação, tá? O que que é isso? Deixa eu mostrar aqui pra você. Essa imagem aí, Ju, tem que colocar o slide maior? Eles fizeram ali um recorte do cérebro, do córtex sensorial, lobo frontal e lobo parietal. Não vou esmiuçar isso, mas só pra você ter uma ideia. E aí eles desenham em cada uma dessas curvinhas do cérebro, do seu encéfalo, do seu córtex, áreas responsáveis pelo... do seu corpo. Então, por exemplo, tá? No córtex motor, você consegue ver ali a parte da boca, você consegue ver a parte da mão, olha ali a parte sensorial. Então, isso daqui, deixa eu pôr uma outra imagem pra você, ó. Isso daqui é uma representação. Eu sei que é feio, primeira vez que eu vi eu não gostei. Pra mim, que sou visual, bagunçou comigo, tá? Mas é isso daqui é uma representação visual, só pra você ter uma ideia. Então, você imagina que a área responsável do cérebro, pela parte da mão esquerda, responsável pela dedilhação, ela sofreu uma alteração. Por isso, tá demonstrado que pessoas que tocam o instrumento, que tem toda essa arte, a representação cortical dos dedos da mão esquerda é diferente daquele grupo controle que não treinou o dedilhar. Ou seja, você treinar a tocar violão, mas treinar, não tô dizendo fez uma aula e parou, altera lá no seu córtex. Esse aumento dessa área manifesta-se especificamente em sujeitos que iniciaram cedo a atividade, ou então, enquanto criança, enquanto adolescente, a atividade musical, e correlaciona-se positivamente também com anos de treino. Ou seja, o que eu falo pra você infinitas vezes, o cérebro aprende por repetição, tá? Júnior Souza, nossa convidada chegou? Chegou, família, chegou! Essa convidada é o Alzaça. E ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais, inclusive, sobre esse tema, desenvolvimento pessoal e motivação no seu dia a dia. Motivação pra cuidar de você, motivação pra viver sua melhor versão, motivação pra entrar em ação, pra alcançar os seus objetivos. E a nossa convidada, o Al, como eu falei pra você, ela já está aqui, palmas pra ela, maravilhosa. Gente, olha que linda! Flávia Mafra. Oi, gente! Seja bem-vinda, Amada. Gente, a Flávia é empresária, personal trainer, consultora, mãe, pensa uma mulher que arrasa, ela mora logo ali, nem é tão longe de mim, aqui no Paraná, Cascavel, não é isso, Flávia? Isso, pertinho. Pertinho, e ela é aluna efeitual. Amada, se apresenta, conta um pouquinho de você, conta como é que foi, inclusive, que você me descobriu aí na internet, como é que você se tornou aluna. E a gente falou de aprender violão, gente, olha o que tem atrás dessa mulher, um violão, o que é isso? Violão, pra alegrar. Então, como a gente falou, meu nome é Flávia, eu sou empresária, tenho academia aqui em Florianópolis, na verdade, na cidade de Palhoça. E eu busquei o curso da GIN, a gente tem duas vias de aprendizado, ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. Eu fui em busca de um desenvolvimento que eu tinha dificuldade, eu achava que tinha uma dificuldade na comunicação. E, na realidade, eu cheguei ao terceiro nível do curso, o UAU, e eu vi que não era comunicação, e sim pensamentos sabotadores. Até porque eu sou uma pessoa que me comunico com meus alunos, eu me comunico o dia inteiro com pessoas. Então, esse não era o meu ponto fraco. O meu ponto fraco, sim, eram os pensamentos que me sabotavam. Ou seja, não é comunicação, é a fortaleza, a mente. Então, a partir do momento que eu tirei toda a muralha que me trazia pra baixo, me sabotava, eu consegui ter nova visão de muita coisa. E, assim, também ajudar meus alunos. Porque, às vezes, as ferramentas estão, as situações estão diante dos nossos olhos, mas a gente não tem a ferramenta correta pra lidar com as situações. Então, eu chegava também, por exemplo, na minha profissão, eu via que meus alunos, eles começavam na atividade física, mas chegava lá pela metade do treinamento, eles desistiam. Ou seja, não era a condição do corpo deles. Mas a mente, não tem como separar a mente e o corpo. Então, é um conjunto, né? E esse conjunto, eles têm que andar juntos. Se não andar junto, não tem resultado. Então, foi através de uma dor, ou seja, de uma deficiência, que eu achava que eu tinha na oratória, e, na realidade, é dos pensamentos. Então, assim, eu achei a gente pela uma necessidade que eu tinha. E transformou a minha vida. Eu digo, eu acho até engraçado que uma noite, uma esposa falando pra mim, assim, ó, eu não conheço essa mulher, mas eu não sei o que ela fez contigo. Então, transformou. Ai, adorei. Como se chama seu esposo? Meu esposo se chama Rogério. Rogério, maravilhoso. Fala de novo que cortou. Pode falar. A gente trabalha? A gente trabalha juntos. Maravilhoso, gente. Isso daqui é um hall, tá? Porque, olha só, ela muda o comportamento dela, o comportamento externo, aquele que o Rogério vê, ela muda internamente os seus pensamentos, a sua auto-sabotagem, os seus sentimentos, ao ponto do esposo que trabalha com ela, quem é que trabalha em família, sabe que, às vezes, é um desafio a mais do que quando você trabalha numa empresa. Porque, sei lá, vamos supor que a Vera é a minha chefe. A Vera Pinheiro, que, inclusive, mandou um monte de palminhas aqui, ó. Pode pôr aí, gente. Um monte de palminhas pra maravilhosa da Flávia, viu? Vamos supor que a Vera é a minha chefe. E lá no trabalho, rola uma treta entre a Vera e eu. Aí, eu chego em casa, a Vera foi pra casa dela. Agora, quando rola uma treta com o marido, ou com o seu pai, ou com o seu irmão, você trabalha junto, você chega em casa, a pessoa continua lá. Então, é um desafio a mais, né? E ele perceber essa mudança, isso é o hall. O que você, ao longo de todo o efeito hall, assim, percebe que, Vi, eu realmente transformei o meu pensamento, eu transformei os meus sentimentos, eu transformei os meus comportamentos. Principalmente porque a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, se, ah, é possível mudar, é possível transformar? A neurociência comprovou que sim, que é possível. Como é que você viu isso em você? A minha transformação foi referente à comunicação assertiva, neutra, né? Então, eu aprendi a escutar e aprendi a falar no momento certo. E também eu consegui perceber a minha mudança, não só a minha mudança, porque quando a gente muda, a gente muda o meio, não é verdade? Então, a minha mudança foi na comunicação e a forma de ensinar. Por exemplo, eu vou lá e ensino uma rosca direta, né? A minha área. Vou ensinar uma rosca direta. Eu dou uma volta na sala, quando eu vejo, não tem nada daquilo que eu ensinei. Então, eu comecei a ter uma percepção de ensinar diferente. Então, eu vi que a pessoa é auditiva, é uma pessoa mais visual e, às vezes, até uma sinestésica. Então, eu tenho que fazer, falar e mostrar. Então, essa forma mudou totalmente, não só a minha postura dentro da minha área de trabalho, mas também na minha comunicação com meus filhos. Eu tenho um filho que é sinestésico e tenho um filho que é auditivo, então, se a gente fala, ele já presta atenção. O outro, a gente tem que fazer tudo para ele prestar atenção. Então, não foi só na minha área profissional, foi dentro do meu lar. Eu acho que toda mudança, primeiro o ministério que tem que ocorrer, essa mudança é dentro do nosso lar, né? Então, para mim, transformou não só uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Gente, esse conteúdo que a Flávia está falando de sinestésico, auditivo-visual, a gente tem ele dentro do efeitual, focado para você falar em público, dar palestras, dar treinamentos, e a gente tem ele dentro do Minha Melhor Versão, que é focado para você se comunicar nos seus relacionamentos. Então, com o seu esposo, com os seus filhos, enfim. A Flávia, ela é aluna efeitual, e ela pegou o conteúdo efeitual e já jogou para os relacionamentos. Maravilhosa. Flávia, quando você percebe, principalmente porque você trabalha com saúde, você trabalha com bem-estar, você trabalha com autoestima, você trabalha com auto-sabotagem, né? Desenvolvendo os seus alunos através dos treinos, enfim. O que você se desenvolver e entender desse processo do ser humano e entender da psicologia do ser humano te ajuda a desenvolver seus alunos. Igual você falou, né? Às vezes eu percebo que a pessoa parou de vir no treino, não é por causa do corpo dela, é porque ela está se sabotando ali nos seus pensamentos. Como é que você faz isso com os seus alunos? Ah, gente, um pé aqui, tá? A Flávia tem um Instagram, gera muito conteúdo lá. Vou deixar aqui na descrição, vou pedir para o Júnior pôr na tela também, o link do Instagram da Flávia para você poder acompanhá-la. Você quer um conteúdo sério e muito bom, ligado à prática de atividade física, a cuidados com o seu corpo, a Flávia é a mulher certa, a profissional UAU para te ajudar. Então, está aqui nos comentários, na descrição do episódio, e vou pedir para o Júnior pôr na tela também. Pode falar, Amada. Então, Gi, o que eu consigo hoje, eu avalio a pessoa, num contexto todo. Por exemplo, assim, eu avalio que a pessoa, por exemplo, eu pego uma aluna, principalmente mulheres, né? Eu vejo que na necessidade dela, ela quer transformar o corpo, mas só que atrás daquela transformação daquele corpo ali, ela tem algo que sabota ela. Então, eu vou direto, eu vou analisando o perfil. Por exemplo, na psicologia, vai entrevistar um cliente, ali tu vai avaliando o que está sabotando. Até na própria comunicação, a pessoa já vai falando o que ela sabota, né? Então, todo o conteúdo do curso, eu vou avaliando a característica de cada aluno. Mas o que sabota mais, o que impede, muitas vezes, de um, não só um aluno, mas, por exemplo, um atleta, de chegar até o seu resultado, até a sua vitória, são os sabotadores. Ou seja, eu não posso, eu não vou conseguir, ou, às vezes, fica se comparando. Eu acho que dentro da sala de musculação, o que eu vejo é a comparação, que mina qualquer tipo de resultado, porque as pessoas querem ser o que elas não são. E quando a gente descobre que a gente tem que ser o que a gente é, e a gente trabalhar aquilo que a gente é, a gente consegue o resultado. Eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho bastante. Eu avalio. Eu vou pescando. O que a pessoa vai falando? Aí eu vou lá dentro do que eu já aprendi. Opa! É aqui que eu vou... Eu achei a raiz. Porque se não matar a raiz, não mata... Não consegue chegar ao resultado, né? Eu preciso neutralizar a raiz e dar vida àquela flor, né? Então, eu vou avaliando. Eu vou... Na percepção. Na comunicação. Porque quando a pessoa, ela tem um sabotador, ela sempre vai falar mais do que ela... Que ela... Negativo do que positivo, né? Por exemplo, no meu caso, eu achava que eu não conseguia falar. E, Gi, foi uma coisa tão impressionante que todo mundo... Se as pessoas mais gostam de falar... Eu me lembro do seu primeiro vídeo, viu? Passou um filminho aqui na minha cabeça agora. Que eu lembro que foi o Júnior que me mostrou. Ele me falou, assiste o vídeo dessa aluna aqui. Ela pediu, por favor, para você assistir o vídeo. Daí eu falei, então me dá agora. Vamos assistir o vídeo, né? E eu me lembro do seu primeiro vídeo. Eu vejo hoje... Meu Deus! Como se a sua comunicação diante de uma câmera melhorou... Eu imagino sem ser na câmera, né? É verdade, Gi. Transformou a minha vida. Eu acho que o processo de transformação, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. E isso que mudou. Quando a gente muda dentro da gente para fora, é uma coisa que não sai mais. É igual conhecimento. O conhecimento a gente adquire e a gente lá na frente divide. Mas é um conhecimento que ninguém vai tirar. Então, tudo que eu aprendi, eu desenvolvo com todas as pessoas. Não só na sala de musculação, mas todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu penso que eu tenho que ser luz, né? Então, o conhecimento que a gente tem... E me transformou, por que não pode transformar as pessoas que estão ao meu redor? E eu adoro ensinar. Eu não é só músculo. Eu tenho para mim que eu não sou só uma educadora física. Eu transformo vidas. Porque a partir do momento que a pessoa se sente bem, ela vai buscar outras áreas da vida dela para melhorar. Quando a gente não tem uma área e que a gente não está feliz, automaticamente a gente não busca transformação. A chave do sucesso é transformação e procurar as pessoas certas para se transformarem, né? Olha, um PS aqui, viu, gente? Quando ela fala de músculo, é músculo mesmo. Depois você vai ver o Instagram dela, tá? Mas você falou de ser canal de transformação e eu quero trazer dois pontos aqui. Primeiro ponto é você, Flávia... Na verdade, quando você fala em canal de transformação no seu trabalho, com os seus alunos, super claro. E aí, quando você cita dos seus filhos, que você fala, poxa, agora até eu começo a perceber um é mais auditivo, o outro é mais sinestésico, o que que você, com os conhecimentos que você adquiriu até hoje, dentro do efeitual, enfim, o que que você percebe que você mudou em relação a ser mais ainda, que já era, mais ainda canal de transformação para os seus tesouros? Porque, gente, são dois lindos, que eu conheci outro dia numa live que a gente fez aqui dos alunos. Como é que você se percebe canal de transformação com eles? Gi, com meus filhos, eu aprendi a escutar mais, a perceber. A perceber. Até foi uma questão que eu falei, a questão do tempo, né? O tempo eu não conseguia ter percepção de ver o que eles fazem e através da... A criança, ela fala com o corpo. Nós, adultos, falamos com a boca, né? Eu falo até demais, né? Mas a gente tem outras formas de se mostrar. E a criança, não. É nos objetos, é na forma dela falar, é na forma dela puxar. Então, eu comecei a ter uma visão diferente, mais amorosa. Não que eu não seja, mas uma visão de... Opa, não, peraí. Acho que agora eu tenho que dar atenção para eles. E a partir do momento que eu tive essa percepção de cada um, cada criatura ter uma casinha diferente e uma resposta diferente, isso eu consegui mudar a minha percepção com eles. E eu vou dizer só para melhor. Só para melhor. Porque a partir do momento que a gente conhece como a pessoa aprende, a gente consegue desenvolver ela. E às vezes a gente não conhece como tem essa parte de psicologia e neurociência, é como se fosse juntar pecinha, leguinho, né? Tipo, é lego, né? Que você fala, né? Essas pecinhas pequenininhas. É, né? E vai montando a pecinha pequenininha e consegue dar uma forma a um desenho. E eu consegui dar vida, eu consegui dar vida no relacionamento meio das minhas crianças. Então, eu consigo hoje ter a percepção de como o corpo deles fala, sabe? E até porque eles são pequenininhos, né? Mas é maravilhoso a transformação. Isso, fala quantos anos eles têm. E eu quero saber, você que está aqui com a gente, você tem filhos, sobrinhos? Coloca aqui, coloca a idade deles também. Qual a idade dos seus? O meu filho, Davi, vai fazer cinco anos e o Arthur vai fazer três anos. O meu filho, Arthur, eu descobri a gravidez dele com sete meses e quatro dias. Como assim? Quase ganhando. É? Bem assim. Na sexta-feira, eu descobri que estava grávida e na segunda-feira, eu sabia que eu estava de sete meses. Foi bem rápido. Esse é o Arthur. E o primeiro é o Davi. Gente do céu. Agora, ó, a Flávia, ela não é só canal de transformação. Lá no trabalho e nem na casa dela só, não. Em vários outros lugares. E um outro lugar, que é o segundo ponto que eu quero trazer para você, é que eu percebo a Flávia como um canal de transformação dentro da família UAU. O que é a família UAU? Eu chamo de família UAU todo mundo que está aqui, na verdade, né? Mas, quem é aluno efeito UAU, a gente tem um grupo no Telegram que a gente se fala. Na comunidade, na comunidade UAU de desenvolvimento humano, não vai ser grupo no Telegram. Vai ser um grupo no aplicativo. Todo mundo vai interagir por lá. É aberto. Enfim. Mas, eu percebo a Flávia super ativa e inspirando outras pessoas dentro da família UAU. Conta para a gente, Flávia, na sua opinião, o que é você ter um grupo de pessoas que você pode conversar, que você pode trocar. Fala um pouquinho da sua experiência com a família UAU. Então, a gente consegue criar um vínculo. Além do vínculo dentro do grupo, a gente consegue conhecer um pouco mais a identidade de cada um. Então, por exemplo, tem a Thaís, na psicologia. Tem várias pessoas pessoas dentro do grupo que elas vão transformar. Na realidade, toda transformação vem através de uma história. Então, além de ter a conexão de estar trocando experiência, além de estar firmando uma amizade, a gente está trocando também o conteúdo de aprendizagem. Ou seja, se eu tenho uma necessidade, por exemplo, a Thaís pode me desenvolver também na área dela. Ou, se eu tenho outra necessidade, por exemplo, tem o Juliano, que é da parte mais circense. Juliano, o que eu posso trazer de lúdico para... Sabe? Essa troca de experiência, isso floresce muito mais. Dá mais força a uma terra. Ou seja, consegue sair uma flor mais bonita dali, porque tem conhecimentos agregados e só um objetivo, que é o desenvolvimento pessoal. Porque se não tiver desenvolvimento pessoal, não existe a essência. Então, isso é importante. Então, é uma comunhão, na realidade. Eu acho que a gente acaba se formando um corpo só. A gente vai linkando. Quando precisa de um, vai lá ajudando. E além da história que vai transformando. A gente vai vendo, olha, como realmente o desenvolvimento e a neurociência, a psicologia, e uma pessoa que ela vai trazer uma ferramenta correta para desenvolver o teu aprendizado, vai influenciar não só dentro do grupo, mas externamente. Porque a transformação é, como eu falei, de dentro para fora. Isso é no mundo também. Nós, dentro do grupo UAU, transformamos nós, a casinha e depois a gente transforma várias outras casinhas e fica tudo florido. Arrasou. Flávia, olha, obrigada de coração por estar aqui compartilhando a sua vivência. Eu que agradeço. Por estar aqui inspirando. Gente, comenta aqui qual foi o aprendizado, por que foi importante ter a Flávia. Pode pôr aqui nos comentários. Flávia, arrasa. Pode pôr aqui porque ela arrasa muito. E comenta por que foi importante esse bate-papo. E para a gente fechar, eu gostaria de que você falasse uma mensagem do seu coração para quem está aqui com a gente hoje e quer crescer, quer se desenvolver mais, mas percebe que tem alguma trava impedindo a pessoa de avançar. Então, eu vi com bastante gente que está perguntando do curso, né? É um dinheiro? Quando a gente pensa em tempo, a gente pensa em dinheiro, mas às vezes o dinheiro vai trazer o tempo. É isso que eu penso. todo aprendizado que eu busquei no curso, primeiro foi por uma dor. Todo mundo tem dor. Nós somos seres humanos e temos dor. Cada um vai ter uma deficiência, ou medo, ou vergonha. Então, a partir do momento que você quebra todos os sabotadores da sua mente, você começa a ter ferramentas corretas para você desenvolver o seu trabalho e a sua família, enfim, qualquer área, vai valer a pena. O dinheiro, ele vai trazer o teu tempo, mas o tempo não traz o dinheiro. Então, eu acho que o curso, ele é eficaz, ele é uau. Ele desenvolve, ele trabalha e ele tem muito, ele dá vida. Então, a partir do momento que você tem vida, você consegue ter outras conquistas. Então, vale muito a pena. Muito, muito, muito. Eu vou dizer, quando eu comecei meu curso, foi lá em março na pandemia. Eu falei, Deus, será que eu vou ter dinheiro? Mas me trouxe além, claro, Deus trouxe dinheiro, porque não paramos daqui em Floripa, a gente voltou a trabalhar, mas eu fui tão abençoada no conhecimento que hoje eu consigo transformar outras vidas e transformar vidas não tem preço. Então, assim, vale toda, todo investimento vai valer a pena. É um investimento que você investe, mas você tem muito mais. E como eu falei, o conhecimento, o conhecimento é uma coisa que transforma. É isso. E você, além de estar mais colorida, mais vibrante, mais viva, eu fico muito feliz de ver você inspirando outras pessoas dentro da família UAU. Às vezes, uma pergunta que você faz porque você se expôs, porque você abriu a sua dúvida, a sua dor, aquilo gera um valor gigantesco para outras pessoas da família. Eu fico muito feliz mesmo. Conte comigo e mulher, é só o começo, porque nem o teto te segura, viu, ó? Segura. Beijo para você e para toda a família. Beijo, tchau, gente. Gente, eu falei, né? pode por aqui, tem um monte de Flávia Raza. É isso aí, Thalita falou, conhecimento transforma. Olha aqui, UAU, Flávia, Flávia Raza, é isso aí mesmo. E como eu falei para você, o Insta da Flávia está aqui na descrição desse episódio para você acompanhá-la também lá no Instagram e ter acesso ao conteúdo que ela partilha, que ela agrega e gera valor na vida das pessoas. e ela é apaixonada pelo que ela faz, ela é, assim, um super case de sucesso da própria vida dela. E se esse bate-papo com a Flávia gerou valor para você, se esse conteúdo estamos com duas horas e dois minutos de live, se gerou valor para você, deixa aqui nos comentários hashtag valor. O louco é que quando eu comecei esse nosso encontro, eu falava assim para o Júnior, olha, a gente vai fazer de um jeito que 30 minutos vai ficar disponível gratuitamente depois para a galera no replay. Aí a gente corta e continua o conteúdo. Mas é porque eu imaginava que eu fosse fazer aulas e encontros e workshops como esse de uma hora, uma hora e meia, mas nós estamos de duas horas já. Esse conteúdo inteiro na íntegra é para você gratuitamente. Você que, inclusive, está vendo que o vídeo está chegando no fim, está chegando no fim para você que não assistiu a tempo do replay ou que não é da comunidade UAU, porque tem muito conteúdo ainda hoje. Terceiro ponto, motivação no dia a dia. Gente, olha para a sua história e olha o quanto você já progrediu. Inclusive, na parte 1 da autossabotagem, eu fiz um exercício para você vivenciar essa experiência de olhar para a sua trajetória e ver o quanto você progrediu. Quando a Flávia conta para a gente o que ela buscou, a evolução que ela percebe e o marido, inclusive, o esposo percebendo isso, isso é UAU. Isso é você ter gás para você fazer acontecer no seu dia a dia. Outra técnica para você ter motivação no seu dia a dia é você saber o seu porquê, qual é o seu propósito, qual é o seu porquê mais nobre. E esse é o tema do nosso próximo episódio. Então, você põe na sua agenda segunda-feira que vem, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Além de abrirmos as matrículas da comunidade UAU e você pode... Deu certo, Júnior, o link do grupo no Whats? O Júnior está fazendo aqui o link do grupo no Whats, ele vai pôr aqui no episódio, clica e manda lá no grupo. Eu tenho certeza, porque é assim que a gente abrir as matrículas nós vamos avisar lá e aí ao vivo aqui também, tá bom? Tema do próximo encontro. Outra coisa para você ter motivação no seu dia-a-dia é você saber o que realmente você quer. É você ter a clareza do quê? Para onde você está caminhando? E aí, hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. Sempre. Compare-se a si mesmo e não ao outro. A Flávia falou, inclusive, várias vezes isso para a gente. Se compara com o outro, se compara com você. Essa é uma forma de você ter motivação no seu dia-a-dia. Desmotivação no seu dia-a-dia? Se compara com o outro e vê no que que dá. Tenho certeza que não é isso que você vai querer para você. Quer mais motivação no seu dia-a-dia? Escolha com quem você vai conviver. Tem uma frase do Jim Rohn que ele diz o seguinte, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Nós somos a média das cinco pessoas que mais convivemos. E é por isso que, por exemplo, dentro do Efeito UAU, que é o curso, a formação para quem quer dar palestra, para quem quer dar treinamento, para quem quer gravar vídeos, para quem quer se sentir seguro ao fazer isso e saber como fazer, e a matrícula não está aberta, só para avisar, mas se você quiser entrar para a lista de espera, no site de esquerda eu explico tudinho. Enfim, é por isso que dentro do Efeito UAU, da formação Efeito UAU, as vagas são super limitadas e a gente cria, ô Ju, desliga um pouquinho o ar para mim, e a gente cria esse grupo para a gente interagir um com o outro e um ajudar o outro. Além disso, na comunidade UAU, você tem uma comunidade para você participar, você faz parte da família UAU e aí lá você vai dizer quem você é, você vai se apresentar, você vai falar do seu trabalho, você vai tirar suas dúvidas, a comunidade se ajuda. Agora, eu vou falar uma coisa aqui para você, tá? Se você é uma pessoa que não gosta de ajudar o outro, se você é uma pessoa muito dentro do seu mundinho, se você não gosta de tirar uma dúvida do outro, de interagir com o outro, se você assiste essa live e fala assim, mas a gente dá muita atenção para as pessoas, ela conversa muito com o outro. A comunidade não é para você. A comunidade é para quem quer se desenvolver e também ajudar o outro. Então, lá é um grupo de pessoas que se ajudam, tá? Então, se você acha que você tem esse perfil mais egoísta, então, a comunidade nem é para você, tá bom? Você fica aqui no conteúdo gratuito mesmo e nem pensa em entrar para a comunidade. agora, se você é uma pessoa que gosta de se desenvolver e gosta de ajudar o outro, ah, mas eu não sou psicólogo, eu não tô falando de ser psicólogo, eu tô falando de, poxa, não, eu me importo com o outro, eu quero o bem do outro. Aí, a comunidade é para você. Ó, corte. Beijo, um queijo, até o próximo.